Para quem convive com HIV, a prática de uma atividade física pode ajudar no controle do diabetes e do colesterol. Por isso, um manual traz recomendações sobre a prática de exercícios para os profissionais que vão trabalhar com quem tem o vírus da AIDS. Ao vivo do Palácio Planalto, a repórter Patrícia Scarpin tem as informações. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. As primeiras cidades que receberam o manual foram Belo Horizonte e Recife, por se tratar ainda de um projeto piloto. Nestes lugares, os professores de educação física que atuam junto ao programa Academias da Saúde do SUS já receberam capacitação. Aqui ao meu lado está a Kátia Abreuca, do Ministério da Saúde, e vai nos dar mais informações sobre este manual. Boa noite, Kátia. Conta para a gente que informações esses profissionais receberam na capacitação. A capacitação iniciou com informações gerais sobre AIDS, acerca de prevenção, transmissão e todas as informações que as pessoas precisam ter, e que a gente acha que já tem pela formação, que são profissionais de saúde, mas não, foi necessário sensibilizar os profissionais. E depois, no segundo momento, nós entramos com o conteúdo, de fato, desse manual, que é um conteúdo mais técnico, que aborda a AIDS, a evolução da doença, as fases clínicas, o tratamento e as doenças que podem estar associadas, além de trazer as informações específicas para a prática dos profissionais de educação física no dia a dia com essas pessoas portadoras de HIV. Além de Belo Horizonte e Recife, quando outros lugares do país vão receber essa capacitação? Bom, agora nós estamos finalizando o piloto, segunda e terça, agora a última, estivemos com a última capacitação em Belo Horizonte, onde foram capacitados todos os profissionais, todos os educadores físicos do Programa de Academia da Saúde dos dois municípios. Vamos avaliar em agosto, provavelmente, e a partir daí fazer proposta para os municípios capitais, vamos iniciar pelas capitais, onde o Programa de Academias da Saúde estiver mais bem implantado, onde já tivermos mais condições e mais serviços à disposição nas unidades básicas de saúde. Que melhorias que é possível perceber numa pessoa com HIV e AIDS que pratica exercícios físicos? Bom, a prática de atividade física, a gente pode dizer que beneficia a todo mundo, a todos nós, né? As pessoas que vivem com AIDS, elas podem ter outras doenças associadas, onde o exercício tem papel fundamental, como, por exemplo, doenças do coração, diabetes, aumento, níveis elevados de colesterol, osteoporose. E é muito importante, muito importante, tanto para o controle dessas doenças, como para a prevenção. Muitas dessas doenças, para AIDS, são decorrentes da própria infecção do HIV e do tratamento antirretroviral. Além, desculpa, além de que o benefício da prática de exercício, ele traz maior convívio social, né? E uma melhoria da qualidade de vida como um todo. Obrigada pelas informações. Um manual com recomendações para a prática de atividades físicas para pessoas com HIV e AIDS está disponível num site na internet. O endereço é o que aparece na tela.